Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Tamo Juto na Graça, eu sou o Fernando Ferreira e com alegria eu vim aqui deixar aqui um comunicado muito especial. Você acabou de dar o play? Muitas vezes a pessoa para de assistir até agora no início, mas eu faço um convite muito especial e te desafio a você a participar deste programa até o final. Vamos falar de uma história baseada em fatos reais e vamos tratar o tema sobre depressão. Você que deu play agora nesse vídeo está tentando tirar a própria vida ou não está tendo mais prazer, alegria na própria vida? Saiba de uma coisa, eu tenho certeza que esse programa foi feito na direção de Deus. Um dia desses estávamos eu e a Thaís lá na sede da Igreja da Graça, na Avenida São João, 791, nos 100 minutos de oração, e Deus colocou esse propósito no meu coração, Deus falou nitidamente no meu coração que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que irão ter a vida salva e convido você então a acompanhar esse programa, tá certo? E não se esqueça, se inscreva no nosso canal aqui no Tamo Junto na Graça aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações, deixe o seu like, porque o seu like vai nos mostrar se você tem gostado do conteúdo ou não. Também deixe os seus comentários, dê o seu feedback, porque para nós também é muito importante, tá certo? Então hoje, 24 de dezembro de 2019, o especial de Natal, o tema é Depressão. Roda aí pra gente. Então, Nilda, como eu falei pra você, não precisa você ficar preocupada comigo não. Tá tudo bem. Sim. Que nem, acabei de chegar em casa, vou dar uma descansada, vou comer alguma coisa porque eu não comi nada, e aí a gente vai se falando, tá bom? Tá bom então, pode deixar que eu ligo se eu precisar. Obrigada. Também te amo muito. Beijo, tchau, tchau. Ai, que dia, que dia, que dia. Ai, ai, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Não aguento mais. Não aguento mais. O que fazer? Não, não posso fazer isso. Não, eu tenho que ser forte. Mas, o que que adianta eu ser forte? Mostrar força pras pessoas e eu tá me sentindo nada. Sabe? Eu tenho pensado. Será que é uma boa ideia? Mas só tem um jeito de eu conseguir fazer isso. Dar um fim nisso. Alternativa ao suicídio. Não tem ninguém em casa. A melhor hora é agora. Eu já sei o que eu vou fazer. Cadê meu cinto? Ai, ele tá aqui. Ai, é você mesmo. É você que vai me ajudar. A pôr um fim em tudo isso. Não tem mais jeito. Mas o que que vai ser da minha família? Eles vão entender. É a hora de acabar com tudo. Deus, se o Senhor existe, só me perdoa e me dê uma morte digna. Que saco de celular. Quem será? Um vídeo da Nildinha cheio de coraçãozinho. Beijo, beijo. Abri. Fala galera, beleza? Eu sou o Fernando. Estamos aqui com o nosso Tamo Junto na Graça. Meu, Tamo Junto na Graça. Estamos preparando tudo. Ainda estamos organizando aqui o nosso cenário. Porque hoje é noite especial. Noite de Natal. Ah, não. Noite de salve. Não, não, não. Noite de salve. E de comemorarmos o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Natal? Jesus? Não, não. Isso daí não é legal. Isso daí não é pra mim. Isso sim. É o Natal. Por que você não gosta de comemorar o Natal? Porque o Natal não tem significado. Natal é hipocrisia. Natal é falsidade. Não. Pera um pouquinho. Eu acho que eu tô ficando louca. Eu tô ficando doida. Eu tô achando que esse moço aqui do Tamo Junto, aí que a Nuda colocou, esse negócio aqui da internet, tá falando comigo? Não, eu tô ficando doida. Eu tô ficando louca. Estou falando com você sim. Comigo? Não, não. Não é comigo não, moço. Não, você não está ficando louca. Eu tô ficando louca sim. Epa! Sofá cinza? Não. Meu Deus, eu tô ficando doida. Até o sofá, não. É, até levantar, eu levantei, né? Tô dando ouvido. Não, isso aqui é só coisa da minha cabeça. Isso aqui não existe. Não dá. Mas, não. Sofá cinza. Até o acordo do meu sofá. Não, eu tô ficando maluca. Eu tô ficando doida. Não, não. Tá ficando tudo... Já disse que você não está ficando doida. Tô, tô ficando doida sim. Você me colocou aqui pra ministrar uma palavra do coração dele para o seu coração. Não, moço. Que Deus. Que palavra. Eu tenho que continuar aqui o suicídio. Eu tenho que continuar a tirar a minha vida. Já tô aqui, ó. Falta pouco. Eu vou conseguir. É o último dia da minha vida hoje. Eu vou conseguir. Vou fazer. Não, não tem mais vida pra mim. Não tem, não tem. Não, não faça isso. Vou, vou fazer. Eu vou fazer porque eu não aguento mais. Eu preciso tirar a minha vida. Deus quer mudar a história da sua vida no dia de hoje. Calma. Tá, eu vou me acalmar. Eu vou te dar ouvidos. Será que Deus tem uma nova chance pra mim? Será que o que esse rapaz tá falando é verdadeiro? O que que eu faço? Ele pediu pra mim ficar calma. Eu vou me acalmar. E eu vou terminar de ouvir o que ele tem pra falar. O que ele vai falar. Ele mandou ter calma. Que ele era um mensageiro. Por mais que eu não acredite. Eu vou dar essa última oportunidade. Se isso não der certo. Acabou. Eu vou acabar com tudo. Nossa. Outra mensagem da Nilda. Deixa eu dar uma olhada. Fala galera. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos ver se é uma coisa muito importante. Como que eu devo chegar até Jesus? Ah, eu queria saber o que eu não faço. Será que chega mesmo? Eu sou o pastor Mário. E você está no Minuto com a Palavra. Assiste aí. O fato é que às vezes a gente espera acontecer alguma coisa na nossa vida boa para a gente poder nos aproximar até Jesus. Como largar o vício, deixar o erro, deixar o pecado. Mas na verdade você não precisa esperar isso acontecer. Qual é a melhor maneira para a gente aproximar de Jesus? Qual é a melhor maneira para a gente poder estar perto de Jesus? A Bíblia diz em Lucas no capítulo 13, versículo 11, que havia uma mulher encurvada. Ou seja, ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. E ela mesmo assim, ela foi até Jesus. Ele estava na sinagoga pregando e ela chegou até ali. E aquele espírito de enfermidade que fazia dela uma escrava, ficava na vida dela encurvando, 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 só foi liberto no dia em que ela recebeu a palavra de Jesus. Onde ela foi iluminada pela palavra de Jesus. Onde o Senhor chamou ela e disse para ela, estás livre deste mal. Às vezes o que falta para você é essa coragem de se aproximar de Jesus como você está. Ela veja que ela não se endireitou para poder ir até Jesus. Ela foi mesmo encurvada. Qual é o seu problema? Qual é a melhor maneira para ir até Jesus? Do jeito que a gente está. Se você está encurvado, com vício, perturbado, se você está desorientado, chateado, magoado, depressivo, se há em você um mal, mesmo assim, se aproxime de Jesus. Você não se conserta, você não se endireita sem Ele. Às vezes a pessoa espera se endireitar para ir até Cristo. Não deixe isso acontecer com você. Hoje é o dia, esta é a hora. Do jeito que você está, deixa que Ele te endireita. Porque você não consegue se endireitar sem a palavra dEle, sem a ajuda dEle. Guarda esse recado no seu coração. E que você, a partir de hoje, tome uma posição. Não é se consertar. Porque se você for se consertar primeiro, você não precisa dEle. É você estar do jeito que está, mas se aproximar dEle. E deixar com que Ele endireite a sua vida. Que Deus te abençoe. E que você possa pegar essa palavra e viver debaixo dela. Porque é isso que Deus quer. Endireitar e abençoar você. Fique na paz, fique na graça. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Nossa. O rapaz do primeiro vídeo que a Nuda me mandou. Falou que tinha uma palavra que Deus estava usando a vida dEle para falar comigo. Esse moço aqui. Ele fala que Jesus quer endireitar o caminho. E que Jesus não se importa. Que eu tenha que mudar primeiro. Que eu tenha que quitar certa. Que Ele me aceita do jeito que eu estou. Então, se hoje eu decidi me levantar do sofá cinza. É, eu estou ficando doida. Eu ouvi Ele falar sofá cinza. Ele falou, falou. Se eu me levantar. Jesus pode mudar. Eu posso ser feliz de novo. Eu posso ser livre. Então, eu vou me permitir. Eu vou aceitar esse desafio. Mas eu quero ver se esse Deus é poderoso. Eu quero ver. E se Ele é poderoso. E se o Senhor exige, como eles falam. Se Jesus existe. Então, eu quero um sinal. Que o Senhor existe. Eu quero um sinal. Que o Senhor é comigo. Para mudar a minha vida. E mudar a minha história. Se o Senhor existe. Hoje. Não é amanhã. É hoje. Eu nunca mais vou sentir tristeza na minha vida. Eu nunca mais vou querer me matar. Eu nunca mais vou querer tirar a minha vida. Mas se não for hoje. Se essa dor que eu estou sentindo aqui. Não passar. Não acabar. Eu tirar a minha vida. Eita. Outra mensagem da Nildinha. Deixa eu ver essa aqui. Achei passar um minuto de bobeirinha. E acabou desligando a nossa aparelhagem. Mas nós voltamos aqui. Porque eu passei, na verdade, a semana toda. Pensando nisso. Que eu tinha que, hoje, fazer uma oração. Para alguém. E eu não sei se essa pessoa está passando por uma depressão. Se essa pessoa está com uma tristeza muito profunda. Está com uma dor lá dentro. Eu não sei. Eu não sei se o alvo são vocês aqui da igreja. Se é você que está me assistindo aí pelo Face. Pelo YouTube. Se é você que vai assistir essa gravação depois em casa. Na nossa TV. No IGD. No canal das igrejas. Eu não sei. Eu sei que Deus tem o alvo. E não me importa se esse alvo é um. É dez. É cem. Ou são mil pessoas. Se é apenas uma única pessoa. O importante é que o plano e o propósito de Deus seja cumprido. Tá bom? Então eu quero pedir aos irmãos aqui da igreja. Que curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Que eu quero fazer uma oração agora em nome do Senhor Jesus. Pai. Eu me coloco diante da tua presença nesse momento. Porque o Senhor sabe que isso esteve no meu coração. A semana toda, Jesus. Toda. Todinha. E que eu tinha que fazer esta oração hoje aqui. Exatamente, meu Deus. Nesse momento. Aonde há essa transmissão pelo Face, pelo YouTube. Ou que vai ficar essa gravação. E eu oro, meu Deus, por esta pessoa, Senhor. Essa pessoa que está me assistindo. Essa pessoa que está em casa e agora. Ou aonde quer que ela esteja. Essa pessoa, meu Deus, que me assiste pelo YouTube, numa gravação. E que me acessou ali por um acaso. Que esteja, meu Deus, aqui no território nacional. Ou fora dele. Mas aonde esta pessoa estiver. Deus, eu levanto a minha voz agora contra esse demônio que está perturbando. Que está oprimindo. Que está apertando o coração deste homem, desta mulher. Que está gerando dentro desta pessoa, meu Pai. Uma tristeza. Uma depressão. Uma angústia. Uma falta de ar. Aquela dor, meu Deus, interna. Aquela dor na alma. Eu determino. Eu exijo. Eu ordeno. Diabo. Tire as suas mãos desta vida. Pega teu mal. Pega tua tristeza. Pega tua depressão. Pega esse aperto que você colocou nesse coração. E saia desta vida. Saia deste homem. Saia desta mulher. Saia desta família. Saia de dentro dessa casa. Essa pessoa que está debaixo de medicamento. De tarja preta. De medicamento para depressão. Para tristeza. Essa pessoa que foi diagnosticada. Como uma pessoa louca. Insana. Eu repreendo. Eu ordeno. Eu exijo. Eu determino. Maldição. Saia. Em o nome do Senhor Jesus. Pai. Que a tua bênção esteja sobre esta vida. Que o teu alívio. A tua paz, Senhor. Reine sobre este coração agora, Jesus. Para a glória do teu santo nome. Deus é real. Ele é real. Ele é real. Ele existe. Ele existe. Meu. O que é isso? O que foi que eu senti aqui? Que algo bom. Que sensação linda. Jesus existe de verdade. Ele não é ilusão. Ele não é história. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Porque ele me visitou aqui. Eu desafiei. Ele veio. Ele veio. Ele tocou a minha vida. Ele mudou a minha história. Ele me tirou o vazio. Ele. Eu não sei explicar. É um negócio muito doido. É muito bom sentir o que eu estou sentindo. Eu só tenho que agradecer. Eu preciso agradecer. Eu preciso falar com a Nilda. Cadê o meu celular? Cadê? Eu vou ligar com a Nilda agora. Eu vou ligar. Eu preciso falar com a Nildinha. Eu vou falar com a Nildinha. E eu vou falar que. Eu vou para o Natal. Eu vou participar. Eu vou me alegrar com os meus amigos. Com a minha família. Eu vou conversar. Eu preciso contar daquilo que eu senti agora. Aquilo que ela viveu falando comigo esse tempo todo. Ele é real. Ele existe. O Deus que a Nilda sempre me falou. Ele é real. O que a Juliana. O que o pessoal falava para mim. É real. A presença de Deus é real. Ele é lindo. Ele é lindo. Oh Jesus. Tu és maravilhoso. Oh eu quero. Nossa eu preciso sentir esse Deus. Eu preciso falar com a Nilda agora. Chama. Está chamando. É com ela que eu vou falar. Está chamando. Nilda. Meu. Eu preciso falar muito com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado por esses três vídeos que você me mandou. Você não sabe o que eu ia pensar em fazer Nildinha. Eu ia tirar a minha vida. Aquela hora que eu cheguei em casa falando que eu ia comer. Que eu ia descansar. Eu estava pronta para acabar com a minha vida. Acabar com tudo. Até a cinta no pescoço eu coloquei para acabar. Para dar um ponto final. Mas Deus usou a sua vida para me mandar aqueles três vídeos. E os três vídeos eles mudaram a minha história. Mudaram a minha vida. Eu desafiei Jesus. Eu falei que se ele existisse. Ele ia tirar a tristeza de dentro do meu coração. E Nilda eu não estou sentindo mais tristeza. Eu estou com vontade de pular. Eu estou com vontade de gritar. Não sei. É um negócio muito doido. Que vocês falam que vocês sentem na igreja. Eu não sei porque eu nunca fui numa igreja. Mas agora eu quero ir. Eu quero buscar esse Deus. Eu quero sentir essa alegria para o resto da minha vida. E outra. Pode me esperar. Que eu vou me arrumar. E eu estou indo para a confraternização aí com vocês na igreja. Eu vou. Eu vou participar. Eu não vou ficar aqui em casa sozinha não. Eu vou aceitar o seu convite. E vou participar com a galera aí da confraternização. Tá bom? Vou me arrumar. E eu vou tomar banho. E daqui a pouco eu estou aí. Tá bom? Tá bom então. Não. Sim. Sei. Não. Não precisa me buscar não. Eu vou sozinha. Pode deixar. A gente se encontra aí daqui a pouquinho. Beijo Nildinho. E obrigado por tudo. Te amo. Te amo. Te amo. Eu vou me arrumar. Eu vou me arrumar. Eu vou sair. Eu vou me divertir. Porque Jesus existe. Ele é real. E ele é capaz de tirar toda e qualquer depressão. Qualquer tristeza do coração das pessoas. E eu tenho que me levantar para falar para elas que ele é real. Da mesma forma que alguém usou para mostrar que ele é real. Eu vou me comprometer. E vou levar Jesus para as pessoas. Vou me arrumar e eu vou para a confraternização. Bora comemorar o Natal. Natal é vida. Natal é o nascimento de Cristo. Vamos que está chegando o Natal. Vou aproveitar o Natal. Pai. Estou de joelhos. Orando em teu nome. Buscando ao Senhor. Pai. Estou de joelhos. Estou de joelhos. Orando em teu nome. Buscando ao Senhor. Pai. Responda ao Senhor. A minha oração. Ó Pai. Responda. Pai. Responda Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eu sei que tu podes me ouvir. Por isso que eu estou aqui. Me prostro em tua presença. Me prostro em tua presença. Buscando ao Senhor. E o teu amor. Pai. Responda Senhor. A minha oração. A minha oração. Amar e responda. Pai. Responda Senhor. Preciso ouvir Tua voz Deus abençoe vocês, Feliz Natal É uma época muito abençoada, uma época maravilhosa Onde a gente comemora o nascimento de Jesus E eu queria que você recebesse o meu Feliz Natal de todo o meu coração Deus abençoe vocês, amém Bom galera, vocês viram aí a história Como eu falei no início desse vídeo O tema é forte, depressão Eu vou convidar você que está aí assistindo esse vídeo Que foi impactado Se Deus falou de uma maneira profunda o teu coração Eu tenho certeza Eu tenho certeza que vidas estão sendo salvas no dia de hoje Através desse vídeo Eu estou gravando esse vídeo aqui e de coração eu estou emocionado Porque eu tenho certeza que vidas serão salvas Se a mensagem desse vídeo falou ao teu coração De todo o coração eu te peço Deixa seu comentário Ou mande pra gente Seja no inbox do Facebook Deixa aí o seu testemunho Testemunhe Porque em nome de Jesus eu creio que Deus falou ao teu coração Tá certo? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe a sua vida Abençoe a sua casa Abençoe a sua família Tenha um Feliz Natal Um 2020 na presença de Deus Eu abençoo a sua vida Abençoo a sua casa Abençoo a sua família E declaro em nome de Jesus Cristo Que dias melhores virão pra você Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Um forte abraço E até a próxima Tchau Tchau